Fala, família! Tudo verde? Bom, isso mesmo, mais de meia-noite tem vídeo? Tem! Eu costumo dormir com as galinhas, né? Tipo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, já tô me aprontando pra dormir. Mas hoje eu fiquei até as meia-noite esperando aí a decisão, será que o Dudu iria voltar? Não iria? A torcida toda empolgada em rede social, WhatsApp, os grupos uma loucura, Twitter uma loucura, Instagram, todo mundo querendo saber se o Dudu, né, iria voltar ou não, gente. E é isso, o Dudu tá de volta ao Palmeiras. O Palmeiras acabou de postar oficialmente, a notícia é do perfil do Palmeiras. Inclusive, eles colocaram a vozinha lá, né, do Dudu. Ah, graças a Deus! E depois postaram aí que o Dudu retorna ao Palmeiras, né? Vai vestir novamente a camisa do Verdão. E aí, quem deve ficar com a 7? O Rony deve permanecer com a 7? Gente, ou agora vai pro Dudu? Quero saber muito sua opinião, gente. Não se incomoda, eu já tava, sério, deitada ali já, falei, ah, né, acho que nem vai rolar nada, velho. Capaz o Palmeiras esperar até amanhã e deu um pulo da cama, né? Tô até com a cara lavada aqui, mas tamo junto, é importante a informação. Ótima notícia em uma virada no qual hoje, né, tem Palmeiras e Corinthians já, Corinthians e Palmeiras. E vamos vencer, né? Vamos vencer pra gente ficar mais feliz ainda. É, o Dudu ainda tem aquela que eu falei pra vocês, até 30 de junho, tá bom, gente? Eles têm contrato com o time árabe lá e provavelmente ele possa retornar ao Palmeiras apenas em agosto. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Pra quem tava achando que ele já retornaria pro Palmeiras agora, já começaria a jogar no Palmeiras, não é bem assim. Ele tem um contrato a cumprir, né, e tudo vai depender agora do que vai acontecer. Mas eu vou atualizando vocês, como eu falei, a data provável mesmo seria em agosto. Mas vá, vai palmeirense, vá dormir com essa ótima notícia, pode respirar, pode sossegar. Pra quem queria a volta do Dudu já tava praticamente como certo, né? Todo mundo é noticiando, eu também trouxe aqui no canal que ele falou pro Ademir, Ah, já, já eu tô aí, tava procurando casa aqui em São Paulo. Então, assim, já tava todo mundo na expectativa. Eu acho que seria ruim se o Palmeiras postasse hoje que o Aldo Rei lá resolveu comprar o Dudu. A torcida ia ficar super chateada. Mas era o que a gente já esperava. Então, é isso, um vídeo curtinho mesmo pra atualizar vocês. Quero saber a sua opinião aí. Volta amanhã, viu? Amanhã tem vídeo, tem pós-jogo e vou gravar react também. Tô feliz, vou dormir tranquila agora. Bora! Aê, Dudu de volta, gente! Tamo junto, que ele, né, que ele faça muito sucesso ainda no Palmeiras, assim como fez, como já fez e traga mais títulos ainda pelo Palmeiras. O Dudu merece uma Libertadores também, né, com a gente aí. Ele é um cara, Dudu guerreiro, né? Então, vamos torcer muito pelo nosso ex-camisa 7. Ou será que vai ganhar a camisa 7 de novo? De novo! Vamos aguardar, família. Tamo junto, um beijão! A gente se vê! Tchau, tchau!